A semana começou em alerta máximo para o Corpo de Bombeiros de Dourados por conta do clima seco. Logo pela manhã, o registro de queima de cana numa propriedade localizada próxima à saída de Itaporã. O comandante do Corpo de Bombeiros explica que a queima está proibida no município. Proibida por uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal de Dourados no ano passado. Olha o que restou desta casa, localizada no bairro Canaã 4, onde teve um incêndio logo no início da manhã. Seu Manuel conta que viu a fumaça e correu para chamar o vizinho que estava dormindo dentro da residência. Gritei, gritei até que ele acordou. Acordou assustado? Acordou assustado. Ixi, acordou como um doido procurando a mangueira. Pouco tempo depois, o Corpo de Bombeiros recebeu um novo chamado também de incêndio no Jardim Pelicano. A proprietária da casa, dona Maria Joana, de 72 anos, inalou muita fumaça ao tentar apagar o incêndio que teria começado dentro do quarto dela. Ela também sofreu algumas queimaduras. Ela teve queimaduras na face e nos braços. Está sendo dado atendimento agora e ela vai ser encaminhada para atendimento médico. Capitão Coelho alerta toda a população quanto ao momento crítico de baixa umidade relativa do ar, que aumenta de forma significativa os riscos de incêndio. Nós estamos no final do período de chiagem. Então, esse período, todo cuidado é pouco. As pessoas tomem muito cuidado com cortina sobre o fogão, mangueira do botijão de gás vencida ou passando por trás do fogão. Nessa época, qualquer princípio de incêndio, você acaba perdendo sua residência.